Oi, Loletes! Tudo bem? E no vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Vamos fazer merda no cabelo, né? Que assim como você, eu acabei de procurar também aqui no YouTube como cortar o cabelo sozinha em casa. Hoje eu vou aparar somente as pontinhas do meu cabelo, já dividi ele bem aqui no meio e o corte de hoje vai ser um corte em U, digamos assim, né? Meio arredondadinho. E se você gosta desse tipo de vídeo, já não esquece de deixar meu like e se inscrever aqui no canal, hein? Vambora pro vídeo! Como eu falei, já dividi meu cabelo aqui no meio, coloquei minha blusa branca pra gente conseguir ver melhor e dividi ele aqui atrás também no meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma mechinha, já vou mostrar pra vocês também, tá? Já vou mostrar de costa. Uma mechinha aqui de um lado e mais ou menos o mesmo tamanho de mecha do outro lado. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Agora vai pegar essa mecha aqui bem centralizada, tá vendo? Aqui na cabeça. Vai pentear essa mechinha. Deixa eu cancelar aqui embaixo. E aqui com essa mecha, você vai determinar o tamanho que vai ficar o seu cabelo. No meu caso, eu quero cortar somente as pontinhas. Se você quiser cortar mais, você vai subindo esse nível aí, tá? Ai, que medo! Mantenha a cabeça reta, gente. Postura antes de cortar. Vou levantar aqui um pouquinho que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Foi. Cortei torto pelo que eu estou vendo aqui. Mas foi. Então eu quero cortar mais ou menos isso aqui do meu cabelo todo. Então, só as pontinhas porque eu tô com pena. Ai, gente, é isso. Agora vamos pegar, agora sim, tentar dividir aqui no meio, aqui atrás no meio de novo. E colocar essa mecha pra frente. Vou abaixar um pouco a câmera pra vocês verem se vão parar de abrir meu rosto, mas o que importa é o cabelo, não o meu rosto. Tive que colocar vocês bem aqui embaixo porque meu cabelo tá comprido, né? Como vocês estão vendo aí. Então, a mechinha que nós cortamos lá atrás é essa pontinha aqui, ó. Então agora nós vamos nos guiar por ela e ela, no caso, vai ser a ponta mais comprida do nosso cabelo. Então o que é que vamos fazer aqui agora? Cortar assim, até chegar nela. E a mesma coisa na hora que for cortar aqui, hein? Mantenha a cabeça o mais reta possível. Nossa, mas eu tô com medo, gente. Já fiz tanta merda nesse canal, agora eu tô com medo. Olha o tamanho da tesoura que eu tô, né? Vergonha na cara, né? É que a minha tesoura aqui em casa é de frango. Cortei. O tanto na minha mão. Ai, gente, eu acho que eu cortei muito, hein? Ai, senhor! Meu cabelo tá com muita ponta. Meu cabelo mesmo... Ai, cortei muito. O meu cabelo... Meu cabelo mesmo, as pontas realmente era isso mesmo que eu tinha que cortar, mas eu não queria ter cortado isso tudo. Já foi. Já foi, agora vamos endireitar. Que cabelo cresce. Colocar bem assim esparramado os fios pra conseguir ver melhor. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Vamos colocar o cabelo todo pra trás novamente Vamos pegar aqui uma mecha bem pertinho Deixa eu tirar o óculos Pertinho aqui da orelha Pertinho no caso não, né? Aqui na frente da orelha, né? Essa mechinha aqui, ó Não, apesar que essa minha mecha Acho que era da franja Calma aí, gente Calma aí, se você não tiver franja Você pega essa mecha Porque essa minha mecha aqui é dessa... Minha franja aqui Deixa eu dar um jeito aqui Eu vou pegar a primeira mecha Daqui da frente mesmo Que eu cortei Pra agora ter uma ideia com a outra Aí no caso a minha aqui Ficou nessa parte aqui da... Perdão, nessa parte aqui do cabelo Da cabeça Pronto Aí com essa mecha aqui Ela é a mais curta do cabelo Da parte que nós cortamos Eu vou pegar a mesma mecha Da mesma parte da cabeça Do outro lado Vamos juntar essas duas pontas aqui E cortar essa aqui Pra elas ficarem do mesmo tamanho Cabeça reta nessa hora Postura Pronto, agora que cortou Dá uma verificada Pra ver se tá na mesma altura Se tá certinho Pronto Agora que elas estão na mesma altura Essa aqui vai guiar a gente Agora do começo Desse lado E aquela lá atrás Que a gente tinha cortado primeiro Vai guiar aonde é o final Agora essa ponta aqui Tá aonde nós temos que iniciar O nosso corte E essa pontinha aqui Aonde temos que terminar Então vamos fazer a diagonal novamente Ó, agora pentear tudo de novo Pra ver e ir cortando agora As pontinhas que ficaram Depois agora você coloca tudo pra frente Normalmente Pra você verificar, né O tamanho Como é que tá Se tá certinho Que é isso que importa, né Junta aqui na frente, ó Pra ver se as pontinhas Estão no mesmo nível As últimas, né Eu acho que ficou bom, gente Eu acho Vou dar uma secada agora Pra gente conferir, né O resultado Mas foi isso Gostei bastante Eu queria ter cortado um pouquinho menos Sabe? Né? A pessoa se empolga Se empolga Mas atrás não ficou tão Tô cortando Como é em U Né? Dá aquela falsa sensação De que na frente Falsa não Na frente tá mais curto Realmente, né Mas aí dá aquela ilusão De que Ai, meu Deus Cortei muito Agora vou secar aqui E já volto Isso deu uma secada mesmo Que eu tava com preguiça Hoje de fazer Brunch, né De finalizar ele Chegar aqui pra trás Pra vocês verem Como é que ele ficou E agora vamos virar, né Pra ver atrás Como é que ficou Bom, eu estou vendo atrás Aí junto com vocês Editando esse vídeo Porque eu ainda não vi Como é que ficou atrás E eu espero que tenha dado certo E isso, gente Pelo menos agora ele tá bem mais leve Tava com muita ponta As pontas estavam me incomodando demais Já tinha um ano que eu não cortava Então tava mais que na hora de eu cortar, né E aí, gente Se vocês gostaram desse vídeo Clica aí em gostei Se você vai fazer merda também Você clica aí em gostei também Comenta aqui embaixo Que eu quero saber, tá Aproveita também Pra me seguir lá no Instagram E se inscrever aqui no canal, hein Um super beijo E até o próximo vídeo